Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E no vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aí dos meus dias. Essa semana vai ter feira de estágio na faculdade. Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse vlog. Hoje eu tenho feira de estágio na faculdade. Semana passada eu tive uma feira de internacionalização lá na faculdade, onde a gente teve palestras. Então mesmo da carreira internacional, eu tive uma palestra com o diretor da Bosch. Ele é fundador também da Bosch Soluções. Conta um pouco da carreira dele, da experiência dele, do processo dele de ir pra fora, pra Alemanha, com a Bosch. Hoje, né, é outra feira que vai ter na faculdade, que é a feira de estágio. São 24 empresas aí, trocando networking, contando um pouco sobre o processo de recrutamento mesmo dentro das empresas, pra gente conseguir estágio também. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais buscava na faculdade. Não é só você buscar uma universidade, uma instituição pra você, tipo, cursar seu curso, sabe? Além disso, porque tem lugares, assim, que você consegue oportunidades melhores. Tipo, ter um intercâmbio, uma feira de estágio. Você está numa faculdade nova, sabe, renomada, faz, assim, ter grandes oportunidades, né? E isso é uma coisa que eu tava buscando muito. Sim, então hoje, uma reunião, às quatro e meia aí, com uma empresa. Essa é a primeira vez que eu vou fazer uma entrevista aqui nessa cidade, né, que eu me mudei recentemente, há duas semanas atrás. Porque eu tinha conseguido uma grande oportunidade pra minha área, inclusive, na minha outra cidade. Há um mês pra eu me mudar pra cá. Uma vaga de assistente administrativo comercial. E essa parte comercial é uma coisa, assim, que eu acho muito interessante dentro da administração. Mas, enfim, oportunidades melhores virão. O que eu faço é estudar bem o meu currículo e a empresa, sabe? Porque, pelo menos, você já tá, tipo, sabendo sobre o que é a empresa. E você pode vender meio que o seu peixe aí, sabe? De, tipo, olha, eu tenho tal curso que vai auxiliar nesse tal serviço dentro da empresa, sabe? Entrevista a mãe, mas a gente tem que tal, sabe? Passar seriedade. Bom, gente, estou pronta aí pra entrevista. Gente, terminei a entrevista. A função em si dessa empresa, eles querem fazer captação de clientes pelas mídias sociais. Eu achei interessante. É diferente do que, de fato, eu achava que era da vaga, sabe? Tomou muito calor com esse blazer, vocês não têm noção. Hoje daqui tá muito quente. Só que, como na faculdade tinha ar-condicionado, eu vou com esse blazer mesmo. Que já tem feira de estágio hoje, né? E vai estar, tipo, vários representantes de várias empresas. Partiu aí a feira de estágios da faculdade. E é isso, gente. Bora, então, pra mais um dia de faculdade. São seis e oito agora. E eu vou mais cedo hoje pra faculdade, por conta da feira mesmo. Então, já vou tendo esse networking e tal. Bom dia, gente. Estou aí pronta pra entrevista de hoje. Eu não sei qual é a senhora, mas eu vou tomar meu café agora. São sete e quarenta e um. É isso, gente. Eu tô pronta. Este é o meu look. Bora pra mais uma entrevista hoje. Espero que dê tudo certo. É isso, gente. E ontem eu nem mostrei pra vocês eu chegando, né? Por conta que eu cheguei bem tarde da faculdade ontem. Acabou que a gente saiu até depois do horário. Ganhei uma sacola e um monte de coisa. Depois eu mostro quando eu chegar na entrevista pra vocês. Sério, foi muito legal e bom, sabe? Eu troquei, tipo, contato com um monte de representantes de empresas, assim. Então, foi bem legal isso. Gente, eu tenho outra entrevista daqui meia hora. Vou correndo aqui porque, tipo, eu tenho meia hora pra me arrumar. Pronta já pra próxima entrevista. Tipo, eu tinha lavado meu cabelo, então não deu tempo de fazer chapinha, sabe? Faz duas semanas que eu me mudei pra cá e as coisas estão acontecendo. No mesmo dia que eu fiz as três entrevistas, eu acabei recebendo o resultado de duas, né? Uma, eu ainda ia aguardando o resultado. A entrevista que eu fiz, tipo, um dia anterior eu tinha feito ela. E daí, no dia seguinte, eu fui chamada pra ter a entrevista com o supervisor, né? Do departamento. Eles falaram que eles iam ter um treinamento de três meses. Esse trabalho era pra fazer uma campanha. Campanha de marketing aí, seguro. Novo lançamento e tal. Então, eles criam pessoas pra fazer essa parte aí, né? De campanha e tal. Então, eu teria que cuidar aí dos mídias, né? Pra ficar na frente, de fato, dessa campanha. Uma coisa que eu me interesso bastante. Eu acho super interessante essa parte. Inclusive, futuramente, assim, eu pretendo fazer uma pós. E me especializar, de fato, nessa parte. Porque é uma parte que eu, assim, admiro muito. Eu acho muito interessante. Só que, assim, gente. Teve vários pontos que me fizeram pensar mais. De aceitar essa proposta. De pelas horas. De ter tantos benefícios, assim. Eu achei que foi algo que pesou bastante. Eu também tinha conversado com eles a respeito da questão do estágio. Alguma hora eu teria que sair de lá por conta pra fazer o estágio. Porque eles não tinham o estágio. Eu não poderia estar assumindo uma responsabilidade, né? E depois saindo por conta aí. Que eu teria que fazer os estágios. Horas complementares na faculdade. Essa parte pesou, assim, muito. Muito nessa questão, assim. Nesse mesmo dia, né? Eu recebi outra resposta da entrevista que eu tinha feito. E a entrevista que eu fiz, assim, de manhã. Fui lá e tinha umas cinco pessoas. Eu falei, ok, vai ser uma entrevista em grupo. Mas não, gente. Eu subi pro andar de cima da empresa. E acabou que, tipo, tinha umas 30 pessoas pra fazer entrevista. Eu achei que seria, sabe aquelas dinâmicas que tem em grupo? Em montar equipes? Eu achei que seria mais ou menos nesse estilo. O diretor, o dono da empresa lá, ele começou a falar que a gente teria que se apresentar na frente de todo mundo. E falar sobre as experiências profissionais e tal. Então, sim, foi assim. Essa entrevista. Eu cheguei lá. Eu não gostei muito do clima. Eu não sei. Eu tenho uma coisa com intuição muito grande. Eu não me senti confortável ali. Um lugar chique. Não era algo assim. Não era essa sensação de incômodo. Era uma sensação meio estranha de, tipo, aqui não é o meu lugar, sabe? O dono da empresa começou a falar sobre ele. Muito mais sobre a vida pessoal dele. Ele falou, ah, porque eu tenho uma Mercedes na minha garagem. Porque eu tô, assim, nadando rio de dinheiro. Praticamente ele falando assim, sabe? Então, tipo, você não precisa falar que você tem. Eu acho que a vida pessoal e profissional não pode misturar, sabe? Se ele falasse que, tipo, a empresa dele tá crescendo. Tantos percentuais aí. O negócio dele tá alavancando. Ok, sabe? Seria, tipo, olha que legal. Eu quero trabalhar nessa empresa, né? Porque, olha, eles estão crescendo no mercado. Mas não, sabe? Era uma coisa muito, assim, pessoal sobre a vida dele. Que ele tá falando. Porque, ah, eu sou jovem e eu já tenho uma Mercedes na garagem. Eu queria ali a questão profissional. Eu quero saber sobre a empresa. Eu quero saber sobre o que eu vou estar trabalhando. Sobre aonde eu estou indo, sabe? O clima organizacional ali da empresa. Eu não quero saber se ele tem uma Mercedes. Se ele é rico. Enfim, eu não quero saber disso, sabe? Então, eu me senti muito incomodada nessa questão. Era pra consultora de vendas. E, tipo, era uma maneira chique de eles falar que seria vendedora pra tentar vender consórcio de seguros, sabe? Não achei interessante, sabe? Eu não me senti bem ali. É uma coisa muito estranha. Eu via que, tipo, era uma coisa muito mais de ego, sabe? De separar as coisas, sabe? Tipo, se eu estou indo pra algo profissional, eu não quero saber sobre a vida pessoal da pessoa, sabe? Então, eu queria, sabe? Tipo, eu estava ali pela vaga, pela oportunidade profissional. Eu queria saber de nada da vida pessoal das outras pessoas. Eu estava indo por outras áreas, assim. Tipo, as pessoas contando sobre a vida pessoal. Eu acho muito importante separar essas duas coisas, sabe? Fui vendo, assim, que não era muito um lugar pra, sabe? Tipo, 30 pessoas, né? Eu tenho 18 anos. Tinha pessoas de 30, 40, 20. Então, sim. Tinha várias idades. Vários profissionais, tipo, com grandes experiências. Então, tipo, eu, né? Qual é a chance de eu passar nessa entrevista? Dei de lado essas duas que eu passei pra, de fato, focar no que, de fato, vai agregar na minha vida acadêmica, profissional. Quando você faz um estágio, assim, agrega muito valor na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua carreira. Porque eu vejo muitas pessoas que começam fazendo estágio e são efetivadas. E que, sei lá, estão em grandes empresas, em boas empresas. Então, acaba, sabe? Porque quando você é estagiário, você passa por vários departamentos ali. Você passa por várias áreas. Então, acaba agregando muito, sabe? Na sua vida profissional. É bom a gente ter clareza sobre os nossos focos. É isso, gente. E como que foi a feira de estágios lá na faculdade, gente? Foi muito bom. Tipo, teve muita troca de networking. Tinha muitos representantes de diversas empresas, assim, tipo, muito importantes, como a Ambev e o Grupo IMS de farmácia. E a gente acabou trocando esse contato, de fato, sabe? Eu peguei vários contatos, assim, pra estágio mesmo. As empresas mais, assim, tipo, o nome, né? Tipo, Ambev e o Grupo IMS que tava lá. Outras empresas também. John Deere. Enfim, todas essas empresas mais, assim, grandes, né? Multinacionais mesmo. Eles queriam já pessoas, tipo, pra efetivar. E tá no último ano, praticamente, na faculdade pra fazer o estágio e já continuar lá. E construir carreira, de fato, na empresa, sabe? E eu vou mostrar pra vocês agora os brindes que eu ganhei na feira. E olha, gente. Essa bolsa aqui eu ganhei lá na feira de uma empresa. Essa empresa aqui tem, aí, conflitos, né? De estágio. Que é do Grupo REN. REN Academy. Da empresa Deloitte. É uma empresa de tecnologia, porém, eles pensam muito no meio ambiente. Ser uma empresa sustentável, de fato. O Tecnologia e a Sustentabilidade, às vezes a gente acha que não anda juntos. Mas eles têm, tipo, como propósito isso na empresa. Esse foi o brinde da Deloitte. Grupo EMS, né? A gente ganhou um suplemento de vitaminas. Protetor aqui de webcam. A CPFL também estava lá. E eu ganhei essa sacola, né? Uma caneta. O CEE também estava lá. Também ganhei essa caneta do Grupo NC. Campeãozinhos da Deloitte, né? Que eu falei. Da Value. Da Ambev. Da Ambev, gente. Eu ganhei esse suquinho. É interessante que, tipo, tinha muitas empresas que estavam lá. Que são empresas, assim, que, tipo, eu tinha uma certa admiração. Que eu sempre queria, tipo, ter esse contato do por trás, assim. Sabe? Porque, às vezes, a gente, sei lá, vai no mercado. E, tipo, a gente pega um produto. Como consumidores, às vezes, a gente não pensa em todo esse processo. Que é, até, de fato, esse produto tá lá na prateleira do mercado, sabe? Mas, tipo, quando eu comecei a estudar mais administração, né? No curso técnico. Tipo, me fez abrir muito a mente em relação a isso, sabe? De toda uma série de coisas que faz com que a gente ainda não saiba, né? Tipo, nós, como consumidores, a gente não entende muito bem como que é, de fato, o processo até o produto chegar nas nossas mãos, né? Tipo, ver, você tá lá conversando com o representante de uma empresa que, sei lá, você consome o produto, que você admira, sei lá, sabe? Então, achei muito legal isso, essa troca mesmo, sabe? De networking, de conversar com os representantes de empresas que a gente só vê, assim, e você tá lá, de fato, conversando com a pessoa, sabe? Ganhei essa outra caneta da empresa PwC. Essa empresa Abre, também, que é de estágio, emprego, jovem aprendiz. Uau, também, que é, tipo, tinha muitas vagas pra parte administrativa. A empresa Noob, também, que é parte de estágio. Ganhei essa caneta, também. Da Tetra Pé, que tem o nome muito bem dessa empresa. Ganhou essa régua. Post-it da empresa Abre. Um outro post-it da Raizen. Tipo, quando eu fui conversar lá com os representantes e tal, eles me perguntaram se eu conhecia a Raizen. E eu falei que não, né? Porque, tipo, eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Só que, daí, eles falaram, assim, que a Oxo Shell, sabe? O posto Shell de gasolina é deles. Isso que é o mais importante de quando você vai buscar uma faculdade. É uma faculdade, assim, que te dá a oportunidade de ter contato, de fato, direto ali com representantes de empresas, tipo, multinacionais. Mas empresas, fato, que estão ali no mercado e que são, tem nome, sabe? São renomadas. A feira foi muito boa. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco aí, né? Dessas entrevistas que eu fiz. Contando um pouco, também, sobre a minha experiência nessa questão, assim. E também, em relação à feira de estágio que teve aí na faculdade. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um super mega beijão a todos vocês. E até os próximos vídeos e vlogs. Tchau! Tchau!